Saiu o edital do concurso do Banco do Brasil, um concurso de nível nacional para todos os estados, muitas cidades, são 6 mil vagas que exigem o nível médio para o cargo de escriturário. Então se você quiser saber mais informações, detalhes a respeito desse concurso, vem comigo nesse vídeo que eu vou fazer análise do edital de forma rápida e objetiva para você analisar se você vai começar os seus estudos focados, agora direcionados para o Banco do Brasil. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos, principalmente estudando para concursos públicos. Então se você é novo, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, já clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se para você receber os próximos vídeos com informações, detalhes sobre esse concurso do Banco do Brasil e também aulas sobre as matérias, dicas de estudos, tudo isso você encontra aqui nesse canal. E se você já me conhece, já aproveita para deixar o seu like porque você sabe que eu vou fazer uma análise agora do edital rápida e objetiva focada nos principais pontos, o que você precisa saber para ver se esse concurso é para você. E eu já te adianto que é um concurso com uma oportunidade excelente, pois são 6 mil vagas, você precisa apenas de nível médio, são para todos os estados do país, divididos em macro e micro regiões. Então com certeza tem vaga na sua cidade ou no máximo numa cidade próxima. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do WhatsApp para você clicar lá, entrar e participar, porque nesse grupo eu vou trazer mais informações sobre o concurso e também sobre o curso Priaprova Banco do Brasil, que eu vou gravar para vocês com aulas, dicas, explicações, questões. Quem já foi meu aluno para o concurso INSS sabe como é, sabe que eu abranjo todo o edital e faço aquela explicação direto ao ponto, que é o que você precisa para fazer a sua prova e ir muito bem. Então se você tem interesse em saber mais informações sobre o meu curso, já entra aqui no grupo do WhatsApp e vamos agora para a análise do edital. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem o edital, tá? E já começamos aqui sabendo que são vagas, mais formação de cadastro de reserva, mas ao final tem um anexo onde você vai conseguir consultar as vagas aí para a sua cidade, aí para a sua região, tá? Então aqui já fala que o cargo é de escriturário e pode ser de agente de tecnologia e agente comercial, tá? Essa parte de agente de tecnologia é mais específico, tem que ter o curso. Então já adianto que aqui no canal eu vou focar no escriturário de agente comercial, tá? Que são a maioria das vagas também. E olha só aqui os estados que são englobados por esse concurso. São todos, tá? 26 estados mais o Distrito Federal. Então a banca que vai realizar, a mesma banca que realizou a última prova do concurso, que é a CES Grand Rio, e vamos para as etapas que serão essa prova. Olha só, a primeira etapa é a prova objetiva, normal que você vai fazer lá, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é a redação. No mesmo dia você vai fazer a prova e vai fazer uma redação. Só que olha que informação importante aqui. A redação é de caráter eliminatório, ela não é classificatório. Então o que vai te classificar ali é a sua nota da prova. A redação você só precisa ir ali fazer o arroz com feijão, fazer certinho para não ser eliminado, tá? Tudo isso eu vou explicar para vocês aqui no canal e também para os alunos que estiverem participando do curso com mais detalhes, tá bom? A terceira etapa e a quarta são etapas que acontecem em todos os concursos públicos, né? Que quem se declarou negro vai passar ali para um teste de veracidade. E a quarta etapa são os procedimentos admissionais à perícia médica. O prazo de validade desse concurso é de um ano, sendo prorrogado para mais um. Só que o último concurso do Banco do Brasil, eles nem prorrogaram para mais um. Porque no primeiro ano eles já chamaram todo mundo, as vagas e o cadastro de reserva. Foram mais de 4 mil candidatos aprovados que foram convocados. E agora nem acabou 2022, já veio aí esse próximo edital. Então a gente já sabe que eles vão sim chamar todos os cadastros de reserva, as vagas, todo mundo. Porque realmente a necessidade deve estar muito grande. E aqui explica que o cargo de escriturário pode ser agente de tecnologia ou agente comercial. Só que assim, a cada unidade, né? Esse candidato, ele poderá ser lotado naquela agência como qualquer um desses nomes aqui. Agente comercial, de tecnologia, jurídico. Porque essa carreira de escriturário é aquela carreira inicial que você entra no banco, tá? Não sei se todos aqui sabem, mas eu já trabalhei por 10 anos em banco. Não foi no Banco do Brasil, foi no banco privado. Mas assim, aquela carreira, o que faz, o atendimento, tudo isso é igual em todos os bancos. Então por isso que eu quero dar um suporte muito grande aqui pra vocês, nos vídeos trazendo aqui no YouTube, explicando. E principalmente lá no curso, tanto com as aulas, as matérias, como também é o dia a dia. Como que é, né? A carreira, como que é o trabalho, os pontos positivos, os pontos negativos. Tudo isso eu vou contar pra vocês, tá? E o mais importante que todo mundo quer saber é sobre a remuneração. 3.622 reais. Mas já adianto que esse é o salário ali, o base, né? Tem muitos benefícios que alguns estão até citados aqui no edital, tá? Você vai precisar do nível médio. Então se você tá terminando o ensino médio esse ano, 2022, pronto. Você já vai conseguir o seu diploma e já pode prestar esse concurso, tá? São 30 horas semanais, ou seja, você vai trabalhar apenas 6 horas por dia, sem trabalhar aos finais de semana. E olha só os benefícios que eu comentei com vocês. Participação dos lucros, vale transporte, auxílio creche, alimentação, auxílio filho com deficiência, previdência, plano de saúde, plano odontológico. E tem muitos outros, assim, benefícios que você sendo funcionário do banco, benefícios internos que eles fecham parcerias com outras empresas, tá? Então se vocês quiserem, comentem aqui benefícios que eu gravo um outro vídeo mais específico pra esse assunto, tá? Só que por mais que seja um concurso público, quando você é contratado pelo Banco do Brasil, você é um regime CLT, tá? Já tem ali a carteira assinada, só que tem ali uma diferença de um serviço público, que nem eu que já trabalhei em banco privado, né? Tem ali uma leve diferença, que é a questão de estabilidade. No serviço privado, né? Qualquer empresa, qualquer outro banco, você pode ser mandado embora por qualquer motivo, né? Desde que o seu superior queira, digamos assim, aconteça ali alguma instabilidade. Já no Banco do Brasil, por mais que você vai ter o regime de CLT, ela acompanha, sim, uma estabilidade. É o que a gente vê dos funcionários, do pessoal que trabalha lá, que as pessoas que saem do banco são realmente porque elas querem, porque elas passaram em outro concurso, ou porque querem mudar de vida, não querem mais trabalhar lá no banco. Ou assim, se a pessoa é desligada, né? Ela é demitida pelo banco, é algo muito grave, muito errado que a pessoa fez. Então, por mais que seja, tá? CLT, vocês ficam tranquilos, porque a estabilidade, ela existe. E daí, aqui em seguida, nós vemos também uma informação muito importante, que eu vou mostrar pra vocês lá em seguida no anexo, tá? Pra vocês entenderem. Que, olha só, será excluído do certame o candidato convocado para a sua micro região e se não aceitar a posse na dependência. Então, na hora de você fazer a sua inscrição, não precisa, gente, hoje que já iniciaram as inscrições e correndo se inscrever, por favor. Respirem, calma, pensem bem pra onde que vocês vão se inscrever, porque depois não tem como mudar a localidade, a região, tá? Então, não se inscrevam hoje. Respirem e pensem bem. E aqui fala que o candidato, ele pode ser convocado uma única vez para a micro região, diferente daquela que se inscreveu. Caso aquela que você se inscreveu não tenha vaga, tá? Com o texto ali de não ter, não sei mudar, daí sim pode ser pra outra. Caso contrário, não. Você vai se inscrever lá, que eu vou mostrar pra vocês, naquela localidade. Ali vai ser a prova. E ali vai englobar algumas cidades, que é pra onde você poderá trabalhar. Não tem como mudar depois, tá? Depois que você já estiver dentro do banco, já começou ali a trabalhar e for pedir alguma transferência, daí já é outra história, tá? Mas pra começar a trabalhar ali, pra ser contratado, tomar posse, é no local que você escolheu na sua inscrição. E como todo concurso, pessoas com deficiência têm 5% de vagas reservadas e pessoas que se autodeclaram negros, também 20% de vagas reservadas. E daí, segundo esse critério, tem uma ordem de classificação, conforme eles vão chamando. Todo concurso é assim, gente. Então, aqui fala que a primeira vaga da micro região vai ser ofertada pro primeiro, né? Quem ficou em primeiro lugar da ampla concorrência. A segunda vaga vai pra pessoas com deficiência. E assim, tem lá a sua ordem. E sobre as inscrições. No momento, você vai escolher a sua macro região e micro região. E a respectiva cidade de realização das provas, que eu já vou mostrar aqui pra vocês no anexo, tá? Uma vez feita, a sua inscrição não tem como mudar. Então, por isso que eu falo, não se inscrevam hoje. Pensem bem pra depois fazer a inscrição. Que ela começa hoje e vai até dia 24 de fevereiro, tá? Então, também não esqueçam depois, né? Ficam estudando e esqueçam de fazer a inscrição. Mas vocês têm aí bastante tempo. E o valor é R$50, tá? Da inscrição. Mas tem também como solicitar o pedido de isenção. Pra quem faz parte do cardiúnico. Pra quem é doador de medula óssea, tá? E eu vou mostrar lá no final também qual que é o prazo, a data desse período de solicitação de isenção. E agora, o mais importante, eu vou falar o que vocês precisam estudar pra conseguir essa vaga aqui de vocês, tá? Então, vamos falar sobre o agente comercial, né? Que é que eu disse que eu vou dar um foco maior pra vocês. E a prova, ela é constituída de 70 questões, tá? Só que 70 questões, elas não valem 70 pontos. Elas valem 100 pontos. Porque cada questão vai ter uma pontuação diferente. E é isso que vocês precisam prestar atenção na hora de focar e direcionar os seus estudos, tá? Então, a primeira parte da prova, que são os conhecimentos aqui, ó, básicos, valem 32,5 pontos. E os conhecimentos específicos valem 67,5. Então, já sabemos que os conhecimentos específicos têm um valor maior. Mas hoje em dia, com curso, não tem como você eliminar uma matéria, deixar de lado e focar no restante, porque você precisa estudar todas as matérias pra garantir a sua vaga. Então, em língua portuguesa, são 10 questões que valem 15 pontos. Tem em inglês também, mas são apenas 5 questões. E eu vou mostrar o edital pra vocês, que é um assunto, assim, super básico, tá? Se você não sabe nada, nada de inglês, vem comigo que eu vou te ensinar. Vou te dar, assim, a base pra você poder responder essas questões. As matérias aqui, com pontuação maior, matemática financeira, 7,5 pontos. Conhecimentos bancários, 10 questões com 15 pontos. Informática, 15 questões com 22,5 pontos. E vendas e negociação, 15 questões com 22,5 pontos. Então, essas duas matérias aqui, informática e vendas e negociação, é a maior pontuação da prova. E também vocês vão ver no edital, que é o maior conteúdo a ser estudado. E o primeiro objetivo, quando a gente vai fazer uma prova, é não ser eliminado. E como não ser eliminado na prova do concurso do Banco do Brasil? Você precisa acertar, no mínimo, metade, 50% da prova inteira. E daí, aquela parte de conhecimentos básicos, você precisa fazer pelo menos metade também dos pontos, 50%. Conhecimentos específicos também, pelo menos metade, 50%. E não pode zerar nenhuma matéria. É aí que pega, porque você lembra que tem ali matemática financeira, algumas questõezinhas, inglês, 5 questões. Por isso que eu falei, vocês não podem ignorar nenhuma matéria. Tem que começar estudando desde o começo. Porque se você for bom em todas as matérias, mas zerar uma, você já está eliminado. E a redação, como eu disse pra vocês, temos uma boa notícia. A redação, ela tem caráter eliminatório, mas não classificatório. Então, você vai focar na prova objetiva, pra conseguir a maior pontuação e ficar lá no topo da lista. E na redação, você vai chegar lá e vai fazer o seu básico, que eu vou explicar pra vocês como fazer uma redação de acordo com os concursos públicos, tá? Não tem nada a ver com o Enem, com redação de escola. Tem uma receitinha de bolo que você precisa seguir pra garantir a sua pontuação, certo? A redação valerá 100 pontos e você precisa acertar pelo menos 70 pontos e pronto. Você não é eliminado e continua participando do jogo. Ai, Pri, mas 70 pontos é muito. Vocês vão ver que não é, porque tem algumas regrinhas, como eu disse, a ser seguidas, que daí você só vai adaptar ao tema lá do assunto. Por exemplo, é uma receita de bolo, como você deve fazer uma redação perfeita pra concursos públicos. Daí, no dia da prova, eles vão te dar um assunto. Você não pode fugir daquele assunto, senão dá fuga ao contexto, ao conteúdo e você é eliminado. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar essa receitinha de bolo ao bolo de chocolate, por exemplo, que vai ser no dia da prova. Ou o assunto vai ser baunilha. Então, você vai pegar a receitinha de bolo e vai aplicar como que é um bolo de baunilha, entendeu? Mas a receita, o passo a passo é o mesmo e eu vou explicar pra vocês. Vocês podem ficar tranquilos. A prova terá duração de 5 horas, então dá tempo, sim, de você resolver a prova objetiva e fazer a sua redação. Mas, como eu sempre falo pra vocês, pra isso, vocês precisam estar estudando, estar num ritmo bom de estudos, fazer simulados pra saber administrar bem o tempo. E aqui no anexo 1, que é onde vocês vão ver a sua região, tá? Essa última coluna é o local de prova. Então, por exemplo, se você é do Acre, tem a macro região número 1 e a micro, a número 1 e a número 2. A prova vai ser ou em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul. Então, você vai ver aqui, ó, se você mora em uma dessas cidades ou se por acaso não tem a sua cidade aqui, mas você sabe que é tudo ali próximo, você vai escolher essa cidade pra você fazer a sua prova, tá? A última coluna local de prova. E as vagas serão para essas cidades que estão aqui, ó, municípios abrangidos. Você precisa, então, marcar aí, ó, que a sua macro é a 1 e a micro é a 1. Por exemplo, tá? Você vai ver aqui a sua cidade qual que é. E daí você vai no próximo anexo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o anexo 2 das vagas, tá? Então, você marcou ali qual que é a sua macro, qual que é a sua micro, no exemplo aqui, o primeiro de Acre. E daí você vai ver 9 vagas pra ampla concorrência, 1 PCD 2 negros, total de 12 e mais 3 vagas do cadastro de reserva. Então, o total aqui, ó, é 12 mais 5, um total de 17 vagas. E assim, ó, você vai vendo aqui nas outras regiões, outros estados, de acordo aí com o tamanho, né, da cidade, a quantidade de agências tem mais vagas. Como eu disse pra vocês, é um concurso de 6 mil vagas, uma excelente oportunidade. E aqui vocês encontram o que vocês precisam estudar exatamente de cada matéria, tá? Vocês podem ver aqui, ó, português, inglês, matemática, não é um conteúdo muito extenso, tá? O que é um conteúdo mais extenso é a parte específica, como eu disse pra vocês aqui, ó, conhecimentos bancários, tá? Informática e também vendas e negociação. Mas não são matérias difíceis de estudar, de aprender todos esses detalhes, né? Quem já conhece, já estudou comigo, sabe que eu vou abranger no curso. Então, se você tem interesse em saber mais detalhes a respeito do meu curso preparatório para essa prova, esse concurso do Banco do Brasil, entra no grupo do WhatsApp, que eu deixei aqui na descrição. E, Pri, quando que vai ser essa prova, né? Quanto tempo que eu tenho aí pra estudar? Gente, a data da prova vai ser dia 23 de abril. Hoje é dia 23 de dezembro, nós temos aí, ó, praticamente quatro meses. Ultimamente, os editais têm saído aí 60 dias, 90 dias antes da prova. Então, essa daqui realmente é uma boa oportunidade, porque você tem quatro meses aí pra estudar. E quem já vinha estudando pro NSS, pro IBGE, TRE, outros concursos, já tá num ritmo de estudos, não vai começar do zero, é só direcionar para essas matérias. E se o Banco do Brasil não é o seu concurso foco, seu concurso sonho, não tem problema. Ele vai servir de estudos pra você treinar, pegar um ritmo de estudos, porque é diferente a gente estudar com o edital aberto, né? E estudar sem ter edital. E quando sair o edital aí do seu concurso foco, do IBGE, TRE, outro concurso que você mire, você já está muito mais bem preparado. E se você faz parte do cadastro único, é doador de medula óssea, você tem até dia 3 de janeiro pra entrar, se cadastrar e solicitar a sua isenção. Qualquer dúvida, leia aqui no edital essa parte que fala sobre a isenção. E esse é o edital, pessoal, deixe seu like se você gostou e comenta aqui pra mim qual que é a sua dúvida, se ficou alguma dúvida sobre edital, o que você precisa saber e quais os próximos vídeos vocês querem que eu traga aqui sobre quais matérias vocês têm mais dificuldade. Contem aqui pra mim que eu vou ler os comentários de todos vocês. E os links que eu disse pra vocês do edital, do grupo do WhatsApp, pro curso, estão todos na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!